Vamos lá então pra Maricotinha? Maricotinha. Fernando, você sabe aquela dor horrível, a tal da câimbra? Ai, eu tenho, hein? À noite. Ai, eu também tenho, às vezes. Tem que ficar de pé se esticando todo. Eu tenho certeza que vocês aí de casa já tiveram também, né? Alguma vez na vida, a câimbra. Pois é, a Maricotinha, ela tá passando por isso. E hoje, ela vai contar pra gente o que é que ela anda fazendo pra acabar com essas dores. Vamos ver, Fernando, um trechinho. Falou que me deu uma... Como é aquela coisa que repuxa a perna, câimbra? Ô, rapaziada, me deu uma câimbra. É, a perna foi indo, foi indo, foi indo, aquela porra, o dedo fica durou, o dedo fica durou, 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 durou. Onde chamava, que me era, arrumou o dedo, o dedo novinho, 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 novinho. Maricotinha. O que será que ela inventou, hein, Fernando, pra acabar com a câimbra? Vamos ver. A Maricotinha traz o seu episódio inédito nessa segunda-feira, logo depois da política com Cláudio Prisco Paraíso, por volta de 15 pra 1 da tarde. Não perde, hein? Já avisa a vizinha, corre no WhatsApp da família, depois da política tem Maricotinha, que não é...